Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje quero conversar com vocês sobre Conan Ucimério Vol. 2, uma HQ da editora Pipoca e Nanquim, uma edição definitiva, uma das coleções mais interessantes sendo lançadas no mercado brasileiro. Ela que chega aí, a sua segunda parte, a editora Pipoca e Nanquim vem entregando uma das séries mais interessantes a ser publicadas aqui no Brasil neste ano de 2022. Mais detalhes sobre Conan Ucimério depois da vinheta. Quando a Pipoca e Nanquim anunciou a coleção Conan Ucimério, houve um burburinho em torno de, nossa, mais material do Conan chegando, já está saindo Conan pela Panini na Espada Selvagem, já está saindo Conan recente da Marvel na Conan o Bárbaro, na revista bimestral do Conan. Tem Conan da editora Mythos que republica o material da Dark Side, mas Conan vindo agora, pois é. E essa coleção vendida e anunciada como coleção definitiva, ela é bastante interessante para o leitor que realmente não conhece o Conan a fundo. Eu considero, inclusive, esse como um material mais agradável para o leitor adulto ser inserido no mercado de quadrinhos hoje. Então, o cara que gosta de quadrinho, mas não está necessariamente afim de ler super-herói por conta da cronologia extremamente complicada e que quer pegar um HQ para começar a ter uma proximidade maior com a mídia de histórias em quadrinhos com a nona arte. Essa é uma obra interessante. Esse volume 2, ele reúne a Cidadela Escarlate, Sombras de Ferro ao Luar, Pregos Vermelhos e As Noites Negras de Zambola. Dessas quatro histórias no volume 2, Sombra de Ferro ao Luar me parece que aqui teve uma adaptação mais interessante, embora a Cidadela Escarlate também tenha me chamado a atenção. As outras duas, eu entendo como histórias complementares e que estão um pouco abaixo das demais. Eu já tinha resenhado aqui o volume 1 e neste volume 1, O Colosso Negro e Além do Rio Negro são boas histórias, mas estão muito longe da Filha do Gigante de Gelo, que foi do Robert Hent. Ao meu ver, é o grande destaque até agora dessa coleção. Essa é a coleção Conan, da Glenar, publicada aqui pela editora Pipoca e Nanquim. No mês de abril foi lançada essa coleção, e o primeiro volume saiu, adaptando os contos do Robert Howard. O que que a Pipoca e Nanquim fez? Ela reuniu quatro volumes do que foi publicado pela Glenar, lá na Europa, em um volume aqui. E aí ela chamou esse volume de edição definitiva. O que a gente está chamando de volume são contos independentes. Então, cada edição dessa do Pipoca e Nanquim equivale a quatro edições originais europeias. E cada uma tem a sua equipe criativa distinta. Então, são artistas e roteiristas cuidando de histórias independentes que têm como objetivo ser o mais fiel possível dentro daquela percepção de cada artista do que foi o conto do Howard para eles. Então, varia muito o estilo de arte, varia muito o estilo de roteiro, o quão fiel cada obra é. E desses oito volumes que saíram lá e que estão copilados nessas duas edições, eu já já vou falar da volume dois, o grande destaque para mim até agora é justamente a história da filha do gigante de gelo, que saiu aqui na primeira edição. Essas edições são edições com cerca de 260 páginas, com capa dura. A primeira, eu acho que eu paguei R$104,00. Eu comprei na pré-venda. Do ponto de vista técnico, a HQ continua editorialmente, foi traduzida pelo Fernando Paes, ela continua impecável. Não existe um defeito ou um problema de tradução, de diagramação perceptível aqui nessa HQ. Há aqueles que tenham comentado na internet afora, em vídeos e nos fóruns, sobre a questão da escolha do papel offset. É um papel offset de boa gramatura para uma coleção tão robusta, para uma coleção considerada definitiva. Eu, particularmente, tive medo, num primeiro momento, de que essa escolha do papel realmente empobrecesse a impressão, ela tirasse algum detalhe, perdesse algum detalhe da arte. Mas o fato é que a gente não consegue afirmar. Eu, particularmente, acho que não teve prejuízo do ponto de vista artístico. são cores vivas, é uma impressão bem nítida e que dá até, em algumas páginas, um senso de profundidade que não deixa nada a desejar se fosse impresso no cuchê ou qualquer outro papel especial. Claro que as cores escuras, num papel brilhoso, ele tende a se destacar mais. Mas se tem uma característica dessas histórias, principalmente do segundo encadernado, é que você não tem muitas páginas onde a ação ocorra no escuro. Em algumas páginas, como essa que eu estou mostrando aqui agora, é uma cena noturna. Então, realmente, exige do leitor uma atenção maior para perceber alguns detalhes, mas isso não significa um prejuízo na apreciação da obra. Agora, do ponto de vista de roteiro e de arte, eu ainda prefiro o volume 1. O que a gente tem aqui? Essa história aqui, por exemplo, da Uma Noite Sob o Luar, deixa eu pegar aqui o título correto, é uma história, o Sombras de Ferro ao Luar. Essa é a história da Virgínia Augustin, acho que ela é belga, ou é francesa, do que está nesse encadernado é a melhor, na minha percepção, é a que reúne um cona mais selvagem, reúne um cona com elementos de pirataria, bruxaria, magia, tudo típico do universo do Cimério, a gente encontra nessa história. também a primeira, que é uma história de uma trama política, A Cidadela Escarlate, já é algo que lembra mais aquelas pegadas de Game of Thrones, onde é feito ali uma movimentação entre os personagens para remover o cona da condição de rei, da condição de uma pessoa que tem relevante poder político. Agora, na hora que a gente chega nas Noites Negras de Zambula, eu já acho que fica um pouco a desejar no aspecto tanto de arte quanto de roteiro. Não conheço profundamente a obra do Howard para me dizer como um profundo especialista, mas acho que foram entregues soluções um pouco mais rasas, um pouco mais mais fáceis e um flerte bastante sutil com as pitadas de erotismo. Claro que na obra do Conan a gente vai encontrar essa dose de sensualidade, mas aqui eu não vi a necessidade para essa exploração. Enfim, é uma coleção extremamente bonita que vem sendo muito bem produzida e editada pela editora Pipoca e Nankin. Esse é aquele momento onde eu te convido a deixar o seu comentário. O que você está achando sobre a coleção Conan o Cimério, a coleção definitiva da editora Pipoca e Nankin? A grande característica aqui do nosso canal é falar de quadrinhos, de colecionador para colecionador. Eu particularmente não tenho condições de comprar absolutamente tudo que as editoras lançam e como comprador precisei selecionar bem o que eu pegaria do catálogo do Pipoca e Nankin esse ano. Acabei optando por essa coleção que ela é mais espaçada e cabe ali no meu orçamento mas confesso que esperava um tantinho a mais assim de qualidade no conteúdo. Do ponto de vista gráfico está ok eu acho que é super válido se você pensar que hoje a gente tem aí edições em capa cartão que custa 50, 60 reais e você consegue pegar uma dessas aqui em uma promoção em uma oferta por cerca de 90 80, 90 reais então acho que é bem interessante o custo-benefício por outro lado o tiro é curto serão 4 volumes diferentes de algumas séries que a gente começa e não sabe quando vai terminar enfim o assunto aqui no canal é sempre falar de bi falar de bi meus amigos é sempre muito bom se você não foi inscrito se inscreva ajude esse canal a crescer e ganhar relevância nesta concorridíssima plataforma afinal falar de bi é sempre bom forte abraço e até a próxima